Apesar da liberação, a maioria dos hotéis e pousadas não reabriu hoje na cidade. Quase todas preferem esperar o fim de semana. Caldas Novas tem pouco mais de 60 casos e 3 mortes por Covid-19, até a contagem fechada ontem. Números baixos, se considerada a população fixa de cerca de 100 mil pessoas. Mas Caldas Novas tem estrutura para receber até 300 mil turistas num único fim de semana. E é onde mora o perigo. Quantos podem chegar doentes e transmitir o coronavírus para quem mora na cidade? E quantos vão voltar para casa depois do passeio, também contaminados? O decreto da prefeitura tenta contornar essas possibilidades, exigindo que cada estabelecimento ocupe apenas metade da sua capacidade. que adotem medidas de distanciamento entre os hóspedes e ofereça álcool em gel a todos eles. Uma das medidas que nós estamos adotando no retorno dos hotéis e caudas novas é o uso de álcool em gel nas entradas e em vários ambientes. A prefeitura promete montar barreiras sanitárias nas estradas de acesso à cidade para monitorar as pessoas. E acredita que a rede de saúde do município está preparada para receber os prováveis doentes. A partir de hoje, 40 vagas hospitalares, sendo 10 de UTI. Além de abrir hotéis, pensões e pousadas, o decreto também autoriza a volta de bares, academias e restaurantes. Clubes e parques aquáticos fora dos hotéis podem reabrir a partir do dia 10 deste mês. Esses estabelecimentos passaram 90 dias fechados, o que gerou problemas econômicos evidentes, mas manteve o coronavírus sob controle em caudas novas. Resta saber se agora, com tudo liberado, a economia ganha algum fôlego e as pessoas não percam o ar sufocadas pela Covid-19. Esse é o desafio que o mundo inteiro tenta vencer.